Olá, galera. No outro vídeo, que eu falei sobre o grão de bico, ajuda você a dormir. O grão de bico, o que ele tem? Ele tem triptofano, é um aminoácido básico, que a gente não produz, a gente tem que absorver. Então, tem no carne, tem no frango, mas tem no vegetariano, o que você come? Tem no ovo também, cada ovo tem 167mg, cada 100g de ovo. Então, eu estou apresentando o grão de bico, tem gente que fala que é uma grande felicidade. Por quê? Porque ele tem 190mg de cada 100g de grão de bico. Então, você pode fazer o leite, tomar leite. Então, ele tem triptofano, triptofano é um precursor que vai virar serotonina, para você ficar feliz. Ou melatonina, para você dormir, ok? Então, ele faz os dois, conforme você vai precisar. Então, o que você faz? Pega a xícara de grão de bico, deixa no molho, ok? O grão tem ácido físico, o ácido físico faz você soltar o pum, e a gente não absorve. Então, se você quer tomar de manhã, você deixa à noite no molho, ok? Deixa no molho, grão de bico durante a noite inteira... De manhã você coa, uma xícara de grão de bico, você pode colocar 1 litro de 750 ou 1 litro de agua... Bate no liquidificador, depois coa e ferve. Toma como leite, é muito gostoso, gente. Você pode dividir em 2 partes, toma 1 copo de manhã, e 1 copo à noite. Você já completou a parte do triptofano que está precisando, virou serotonina ou melatonina. A melatonina ajuda você a dormir, ok? Tem pessoas que falam que não consegui dormir, não tenho hormônio, então agora você tem. Ok? Leite de grão de bico, tem gente que fala assim, eu posso fazer leite de soja mistura com grão de bico? Pode, a soja também tem bastante triptofano, gente. Então, pode fazer os 2, pode fazer só leite de grão de bico, porque leite de vaca faz mal, ok? No próximo vídeo eu vou falar porque leite de vaca faz mal, ok?